Irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor porque já derramou a graça dele sobre nós, louvado seja o Senhor que permitiu o amor dele nos visitar e o amor do Senhor já superabundou em nós, amém? Oh, aleluia! Meu irmão e minha irmã, eu gostaria de perguntar, quem destruiu a sua família? Por quem? Por quem a sua família foi destruída? Quem foi a destruidora do seu lar? A sogra? Um amante? Um homem estranho? Quem destruiu a sua família? A palavra do Senhor no livro de Mateus 19, 6 fala assim, O que Deus uniu, ninguém separe. A palavra do Senhor diz ninguém. Ninguém tem autorização para destruir uma família. Ninguém. Nem a esposa, nem o esposo, nem o pastor, nem a mãe, nem a sogra, nem o pai. Ninguém. Ninguém tem autorização para destruir uma família. Muito menos um amante, amigos, ninguém tem poder para destruir uma família. E ai daquele que destruiu. Ai daquele que foi o pivô da destruição de uma família. Ai daquele. Porque o Senhor vai julgar. O Senhor vai julgar. E eu quero orar com você. Eu quero pedir ao Pai que Ele possa colocar os olhos dEle agora, nesse exato momento, sobre a sua família, sobre a sua família. E que Ele venha ter misericórdia do seu filho, que está órfão de Pai vivo. De você, mulher, que é viúva de marido vivo. E de você, homem de Deus, viúvo de esposa viva. Eu quero pedir ao nosso Deus, ao nosso Pai, para passar os olhos dEle e pesar a mão dEle. Colocar a balança dEle sobre todos e qualquer destruidor. Qualquer destruição que caiu sobre a sua casa, que o Senhor venha agora, nesse momento, para julgar. Eu quero que o Senhor coloque a mão dEle para julgar. Você está comigo? Você quer clamar comigo por sua família? Você quer apresentar essa destruição? Então se ajoelha agora, diante do Senhor, e ora comigo, ora em concordância. Tome a posse dessa palavra. Amém? Soberano Deus, soberano Pai, ó Todo-Poderoso de Israel, eu reconheço a Tua soberania. Eu reconheço, meu Pai, que o Senhor é o único Deus, nosso Salvador, a nossa rocha, a nossa fortaleza. É o Deus que foi fiel com Bud, com Esté, foi fiel com todos aqueles, meu Pai, que invocaram o Teu nome. Toda a destruição. Pai, coloca os Teus olhos sobre essa destruição, Pai. Porque quando o Senhor coloca os olhos, o Senhor consegue proteger, Pai. O Senhor precisa entrar, meu Pai, com a proteção para esta família. Porque cada dia que passa, Satanás destrói mais um corpo. E para esta mulher, meu Pai, parece impossível. Porque a amante, meu Pai, continua envolvendo este homem. Porque o homem, Pai, o estranho, o destruidor, continua envolvendo o... Oh, aleluia, Senhor. Continua envolvendo a mulher. Porque a sogra continua alimentando o veneno. Porque os amigos continuam seduzindo, meu Pai, para viver na vidazinha de um homem solteiro. Porque os vícios continuam seduzindo, Pai. Porque todos lá fora continuam, meu Pai, aprisionando este homem. Aprisionando esta mulher. Ela até pensa, Pai, em voltar para as filhas, voltar para o marido. Mas aí ela lembra do barzinho, da festa. Ela lembra dos amigos, dos passeios. Da vida louca, Pai. Então ela não consegue largar. Mas é o Senhor que protege esta família? É o Senhor que mantém os elos de pé e unido? É o Senhor, meu Pai, que protege esta família, Senhor. Nós invocamos, meu Pai, agora. E eu peço, Senhor. Oh, aleluia. Oh, santo, santo de Israel. Eu peço agora que, nesse momento, o Senhor possa escutar esta oração. Meu Pai, escuta, Senhor, esta súplica favoravelmente, Pai. Oh, Deus amado, Deus querido, escuta, Pai. Oh, Senhor, porque nós dirigimos a Ti a nossa palavra. Nós poderíamos, Pai, estar buscando no homem. Buscando na estratégia humana. Mas nós estamos no Teu altar, Pai. E eu sei que este pedido não é inconveniente. Porque nós estamos pedindo, Paizinho. Nós estamos pedindo, meu Pai, neste momento, o Teu elo. Nós estamos pedindo, meu Pai, neste momento, a Tua mão poderosa. Nós estamos pedindo para o Senhor julgar a destruição que sobreveio. Julga, Pai. Julga por qual motivo essa família foi destruída. Foi por causa de um amante? Coloca a Tua mão, Pai. Foi por causa da sogra? Coloca a Tua mão. Foi por causa dos amigos? Coloca a Tua mão, Pai. Faz justiça, Senhor. Faz justiça, meu Pai, porque os Teus olhos são justos. Aqui na terra não há olhos justos como o Seu, Pai. Não há justiça como a Sua, Pai. E também não há um Deus tão amoroso como o Senhor. Eu não aceito mais, Senhor. Tantas crianças ofram de Pai vivo. Eu não aceito mais, meu Pai, viúvas de marido vivo. Eu não aceito mais, Senhor, este homem ser viúvo. De esposa viva, Pai. Oh, Deus amado, Deus querido, o Senhor precisa entrar com o Seu poder. Para paralisar completamente o plano de destruição. Eu tenho certeza, meu Pai, que esse plano vem de Satanás. Eu tenho certeza, meu Pai, que essa amante não está sozinha. Se ela foi a causadora da destruição dessa família, ela vem, meu Pai, como um cavalo de Satanás. Ela vem com o Espírito de Maria Padilha, Senhor. Ela vem em espírito da pumba gira, Pai. E eu peço agora, em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo, para o Senhor repreender. Repreenda esse Espírito agora, Senhor. Expusa esse Espírito agora, Pai. Em nome do Teu Filho, amado Jesus. Repreenda agora esse Espírito, Pai. Blinda o corpo desse homem para a destruição nunca mais entrar. Para o adultério nunca mais entrar. Blinda, meu Pai, o corpo dessa esposa para nunca mais o adultério, a prostituição. O mau conselho é entrar, Senhor, porque foi o Senhor que uniu. O Senhor, na vossa amada santa palavra, o Senhor diz assim, o que Deus uniu, ninguém separe. Pai, é uma ordenância sua. Foi o Senhor que ordenou dessa forma. Mas o homem está descumprindo. A mulher está descumprindo. A amante descumpriu, Pai. A sogra, o amigo, todo, Senhor. A sociedade já aplica, Senhor. Uma lei contra a Tua lei, Pai. Uma palavra contra a Tua palavra, Senhor. Um conselho contra o Teu conselho, Pai. Se não dá o certo, separa. Cada um segue o seu caminho e a vida que continua. Eu sei que não é assim. Eu sei que o Senhor não gosta dessa prostituição, desse adultério, dessa troca-troca. Eu sei, meu Pai, que o Senhor não está feliz. Então, se o meu pedido é agradável a Ti, Senhor. Se o meu pedido é agradável aos Teus ouvidos. Eu peço agora, em nome do Teu Filho, amado Jesus. O que o Senhor uniu, meu Pai, torna unido novamente. O que o Senhor uniu, meu Pai, torna unido novamente. Oh, Deus amado, Deus querido. O que o Senhor uniu, torna unido novamente, Pai. Oh, santo, santo de Israel, vai buscar onde precisa buscar, Pai. Se está dentro da casa da amante, resgata de lá. Se está no bar, resgata de lá. Se está na casa da mãe, resgata de lá. Se está morando com os amigos, resgata de lá. Se está, meu Pai, na prostituição, resgata de lá. Se está nos vícios, Pai, resgata de lá. Porque o Senhor uniu e o Senhor pode, meu Pai, unir novamente. É o Senhor que tem esse poder em Tuas mãos, Pai. Eu peço em nome do Teu Filho, amado Jesus. Que seja feito assim, meu Pai, conforme eu estou pedindo. Pois eu sei que o meu pedido é agradável a Ti, Senhor. Atende, Pai. Atende, Senhor. Atende, Senhor. Atende, meu Pai, o que eu estou pedindo, Senhor. Atende, Pai. Pois eu tenho fé para estar aqui agradecendo também. Eu tenho fé, Pai. Eu tenho fé. Da mesma forma como eu estou pedindo. Eu tenho fé para vir aqui agradecer. Em nome do Teu Filho, amado Jesus. Na certeza que o Senhor já ouviu. Eu Te agradeço. Eu Te louvo, Pai, pois eu sei que o Senhor já uniu. E eu sei que ninguém mais pode separar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh, aleluia. É forte, não é, igreja? O que Deus uniu um dia, Ele vai unir novamente. E aquele que destruiu, vai ser destruído. É a própria palavra no livro de Isaías fala. Após destruir, será destruído. Após trair, será traído. Então, ninguém pode destruir uma família. É a palavra do Senhor, a ordenância de Deus. Ninguém pode destruir uma família. Ninguém pode destruir um casal. Amém? E é por isso que o Senhor vai unir novamente. Você crê? Se você crê, eu vou pedir para você digitar assim nos comentários. O que o Senhor uniu, o Senhor vai unir novamente. Amém? Oh, aleluia. Agora eu vou pedir também para você deixar o seu like. Eu quero que você compartilhe essa oração. Se inscreva em nosso canal. Acione o sininho e nos procure lá no Instagram. A promessa oficial é bênção de Deus. Por lá e por aqui, todos os dias. Nós estaremos juntos na presença do Senhor. Amém? 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 Amém?